Música Instalação da empresa de call center em Pirapora, visita a Minas Teixo e sorteio das casas populares. Esses foram alguns assuntos abordados hoje na reunião ordinária da Câmara Municipal de Pirapora. Confira. Uma comitiva de vereadores da Câmara fez visita também a fábrica Minas Teixo em Pirapora. Estivemos em visita lá devido a fala do vereador João, que colocou, deixou a comunidade piraporense na dúvida se a empresa realmente viria ou não. Estivemos lá e pudemos conversar com a diretoria da VGX, que vai trazer a call center para Pirapora. E com certeza está confirmado a vinda, o que está faltando hoje é apenas o próprio município entregar o imóvel para que eles possam se instalar. E acredito que o prazo está dentro, não está fora. A lei que foi aprovada na Câmara dá a eles essa legalidade. Acredito que dentro de 90 dias até 120 dias eles já começam a se instalar em Pirapora. O vereador Adilson Lopes fez críticas construtivas ao sorteio das casas populares no residencial Alvorada 2. Na verdade é uma crítica construtiva. A gente sabe da transparência que é o sorteio, mas a demanda é muito grande hoje em Pirapora de pessoas que necessitam de uma casa para morar. A gente entende que dentro de 4 mil tem aquela situação onde tem pessoas que precisam mais e outras que precisam menos. Eu falo porque na realidade nós sabemos da preocupação e do grande trabalho que é feito hoje pelo governo federal em parceria com o governo municipal. E várias casas de Pirapora foram sorteadas neste domingo e também ano passado 400 casas. E tem várias pessoas hoje que pegou a casa e vendeu, pegou a casa e alugou. Então isso demonstra que não precisa da casa. Se precisar você estava lá morando. O que eu falo é o seguinte, eu sou contra, é uma opinião minha, do vereador Adilson Lopes. Sou contra a forma, respeito a forma que a prefeitura usou com o Ministério Público e a Caixa Econômica o sorteio. Eu acho que devia ter uma comissão da Secretaria da Família que fez uma triagem e localizasse as mil casas, as mil famílias que mais necessitam de uma casa para morar. Na reunião da Câmara Municipal de Pirapora desta terça-feira vários assuntos foram abordados. Inclusive a visita do vereador Tião Duarte em Montes Claros para trazer mais informações sobre a instalação da Call Center em Pirapora. Nós tivemos ontem juntamente com outros vereadores. A Minas Teste está querendo se expandir na nossa cidade, na cidade de Pirapora. Essa expansão vai gerar cerca de 180 a 200 novos empregos. Ela já existe a sede dela na cidade de Pitangui e vai estar trazendo, vai estar fechando na cidade de Pitangui e trazendo a empresa para Pirapora. E a empresa que já existe em Pirapora, ela vai simplesmente aumentar de tamanho a sua estrutura e o número de funcionários praticamente vai mais do que o dobro. Hoje ela tem 152 funcionários em Pirapora e vai gerar mais 180 a 200 empregos. E isso a Câmara esteve lá presente, os vereadores, para que nós possamos então fazer essa parceria e proporcionar àquela empresa tudo que for possível para que ela se expanda na nossa cidade e gere muitos outros empregos. Música